Olá pessoal, vou ensinar a fazer ovo de Páscoa a partir de ovo comum. Inicialmente tem que guardar os ovos, tirando o conteúdo por um buraco bem pequeno, menor que conseguir. Com esse processo a gema vai sempre quebrar para ser retirada. Aí guarda os ovos, de preferência ovos brancos, porque eles pegam as cores melhores, mas ficam bem interessantes os arranjos. O conteúdo pode ser qualquer tipo de doce, gulosemas, então MM, bolinhas de chocolate. No caso eu vou fazer de paçoca, estou usando aqui já paçoca pronta, pode ser feita também, mas no caso eu vou estar utilizando as paçocas prontas. A primeira coisa é, ao guardar os ovos, não esquecer de lavá-los bem, porque senão fica com cheiro de gema, de clara, né? Então deixar bem lavado, esperar secar, no caso aqui a paçoca, a gente dissolve a paçoca e enche os ovos com ela. Depois de amassar a paçoca, coloca-se com uma colher dentro dos ovos, viria a segunda etapa, que é fechar os ovos e depois colorir. Depois que a gente colocar o ingrediente ou as gulosemas dentro do ovo, começar o processo de pintura do ovo. Primeiro devemos fechar o ovo com cola de farinha, utilize a cola de farinha, porque qualquer outro tipo de cola pode ser tóxica e a cola de farinha não tem esse problema. Vamos utilizar papel crepom para colorir e papel vegetal de baixa gramatura para fechar os ovos. Após passar a cola em torno do buraco novamente, se coloca papel vegetal modelando o ovo no buraco. Então, por isso, quanto menor é o buraco, melhor fica a modelagem, porque você recompõe praticamente o buraco do ovo e o ovo fica no formato de ovo mesmo, inteira, a parte de cima também. E aí a própria cola branca, cola de farinha, ela deixa, dá para remodelar em cima do ovo. Com papel crepom de várias cores, a gente vai tirando faixas, como estou fazendo agora, de várias cores, como eu falei, as cores mais fortes, elas soltam mais tintas e o ovo fica mais colorido. O verde e o amarelo, eles, às vezes, dão toques especiais, não utilizar muito o verde e o amarelo ou as cores mais claras, porque elas não soltam muita tinta. Após a secagem da cola de farinha dos ovos, basta pegar o papel recortado, papel celofane recortado, e embrulhar o ovo dessa forma que estou fazendo. Com papel crepom, você vai colorindo o ovo e usando, é colorindo não, é embrulhando o ovo, né, para depois umedecer um pouco. E após isso, não me descer muito, porque senão, a cola que é de farinha, ela sai junto com o papel crepom. Então, veja, o ovo embolhado, molho, pouca coisa, porque senão a cola de farinha sai grudada no papel crepom. E aí, como pode se ver, a tinta já está passando para o ovo, né, veja alguns pedaços aqui que já está colorindo o ovo. Bom, fazer isso em todos os ovos. Bem, finalizando o processo, depois que todos os ovos foram embrulhados, aguarde uns 15 minutos, meia hora, para a tinta transferir para o ovo. Ainda com o ovo molhado, a gente deve retirar o papel e aí eles já estão ficando coloridos. Como vocês podem ver, as cores mais fortes, no caso o vermelho e o roxo, eles desenham melhor. Se a coloração do ovo não ficar muito intensa, como é o caso desse primeiro, dá para realizar a última etapa novamente do processo. Quando a tinta é transferida para o ovo. Veja, nesse caso aqui, como eu utilizei o roxo, a coloração ficou melhor. Esse aqui, o vermelho e o verde, eu coloquei um pouco de amarelo, mas como vocês podem ver, o amarelo tinge um pouco, mas muito pouco. Os melhores são as cores mais intensas, como por exemplo, o roxo, o vermelho, o azul, o preto. O preto é bem interessante também, com umas colorações bonitas. E, como eu havia dito, para embrulhar o papel e retirar, é bom que se tenha, se utilize uma luva ou o próprio saco plástico, porque a tinta transfere para a mão. Então, eu fiz sem o saco plástico, vou mostrar que a gente fica colorido junto. Veja. Agora é só aguardar secar e distribuir para as crianças.